E, como eu vou repetir, eu tenho feito ganhos de R$ 500 a R$ 1.000 por dia. Então, para mim, isso por mês, com certeza, tem me salvado bastante. E é muito gratificante. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje aqui com vocês o Robson, nosso cliente aqui. E eu, Thiago Moura, aqui da empresa Trader Gráfico. Vamos gravar um depoimento aqui do nosso cliente, o Robson. Robson, vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente. O que você faz? Sim. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Robson Daniel Benetta. Eu sou gestor público nas horas vagas. Mas quero também dizer que a Trader Gráfico, para mim, ela ocupa mais do que o meu próprio cargo de gestor público. Porque eu tenho obtido ganhos muito bons na plataforma. E, como eu trabalho particular como gestor público, então, eu acabo tirando o tempo mais para investir na plataforma Trader Gráfico. Há quanto tempo, mais ou menos, você é cliente do Trader Gráfico? Olha, eu sou cliente da Trader Gráfico já tem uns três anos. E é isso aí, uns três anos. Como que você opera todos os dias com a assinatura do Top Hedger? Você é o assinante do Top Hedger, certo? Sim, sim. Eu sou o assinante do Top Hedger. Inclusive, é o que eu recomendo para a galera aí que está assistindo esse vídeo. Porque o Top Hedger, ele é muito bom. Ele te dá acesso a todos os robôs, a todas as estratégias, sem limitações. E é muito simples. Você coloca, depende da corretora, né? Tem corretoras que você tem que colocar o aporte, que é o dinheiro. E você vai lá, seleciona o ranking do dia. E isso, o pessoal da Trader Gráfico, eles instruem muito bem a gente a como conseguir chegar no ranking do dia, robô do dia, pelo melhor ganho, pela melhor estratégia. Isso a Trader Gráfico instrui muito bem. E eu posso falar e garantir isso. Depois que eu coloco o robô como a minha estratégia do dia selecionada pela Trader Gráfico, eu vou e destravo, aperto iniciar a operação e tenho feito por dia, gente, com a Top Hedger entre 500 a 1.000 por dia. E isso, para mim, está sendo muito gratificante, muito assim, me deixa muito alegre, feliz, me deixa muito contente de verdade poder contar com esse extra, né? Que entrou a Trader Gráfico há três anos na minha vida. Então, o que você falou é que você opera com o ranking lá, que é aquelas carteiras indicadas geralmente pela inteligência artificial do Trader Gráfico, né? Exatamente, exatamente. Então, todos os dias você vai lá, olha o site, escolhe a carteira que você quer operar. Exatamente. Certo. E o que tem no Trader Gráfico que te faz gostar tanto de operar com a gente? Praticidade, facilidade. Existem outras plataformas, que eu já fui em outras plataformas, mas nenhuma se compara a Trader Gráfico. A Trader Gráfico, eles te dão uma atenção muito especial. Inclusive, em outras plataformas, eu já fui tratado até meio ignorante, me trataram como ignorante. E na Trader Gráfico, eles são super pacientes, te explicam direitinho, marcam a ligação, telefonema. Se você manda um WhatsApp, eles estão ali. Se você tem uma dúvida sobre investimento, sobre qual robô seguir. E tudo a Trader Gráfico foi isso que fez e faz eu ficar três anos com vocês. Então, você tem mais alguma coisa para complementar do seu depoimento? Só para dizer, não sei se ainda tenho tempo para falar, mas para dizer que eu quero parabenizar a equipe Trader Gráfico por fazer essa plataforma já há tantos anos no mercado. Acredito que vocês estão desde 2005, se eu não me engano. Isso, desde 2005 que o Trader Gráfico já existe e desde 2012 que nós trabalhamos com robô e desde 2017 para 2018 que já vamos trabalhando com inteligência artificial. Então, é isso mesmo. Eu quero dizer, reforçar aí para a galera que está assistindo que, gente, vão para o Trader Gráfico, vocês vão gostar, assinem o Top Hedger, que é o que eu tenho e vocês vão ver lá, gente, é muito simples. Colocou o aporte na corretora, depois vai lá, entra, conecta com a plataforma, libera a operação, vai no ranking de melhores do dia, tudo simples, gente. O pessoal da Trader Gráfico vai instruir vocês, qualquer dúvida vocês podem falar com eles e, como eu vou repetir, eu tenho feito ganhos de R$500 a R$1.000 por dia. Então, para mim, isso por mês, com certeza, tem me salvado bastante e é muito gratificante. Então, Robson, muito obrigado pelo seu depoimento, tá? Obrigado. Quero agradecer pelo seu tempo de gravar esse depoimento para a gente, tá bom? E, precisando de qualquer coisa, é só entrar em contato aqui com a gente, tá bom? Tá certo, então, Trader Gráfico. Um abraço.